Olha, a artesã Letícia Castro faz lindas peças decorativas e hoje está aqui com a gente pra falar sobre a sua arte. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda, tudo bom? Hoje nós vamos antecipar esse dia dos pais dizendo que as pessoas hoje, nesta quinta-feira, que quiserem preparar peças ou quiserem encomendar peças, já vão ter aí a dica antecipada. Não vamos deixar pra última hora, né? Tudo bem? Me fala um pouco da tua arte. É o lettering, né? O lettering não tem uma tradução pro português, mas se a gente for dar o significado, é desenhar letras. Sim, sim. Seria isso. E aí eu trouxe aqui algumas peças prontas e outras que eu deixei já quase no ponto pra finalizar, né? Pronto, pra gente mostrar pra você que tá em casa como é que faz. Então assim, ah, vamos, eu quero presentear meu pai com copos, eu quero presentear meu pai com uma xícara, mas eu queria presentear meu pai com um quadro pra que ele colocasse lá no escritório dele, que ele colocasse também perto da cama dele, pra ele entender esse sentimento que eu tenho por ele. E algo que tem chamado bastante atenção são essas canequinhas, né? Sim. Bem estilo casa da vovó, né? É, a gente trouxe a releitura, na verdade, da caneca esmaltada, só que ela é em cerâmica. Mas é lindo! E dá essa sensação gostosa, né? Da gente voltar lá pra casa dos avós da gente pra tomar aquele café gostoso, né? E você trouxe também um prato aqui desenhado, né? Sim. Muito lindo. O desenho do prato, na verdade, é inspirado numa foto. Sim. Então, com o lettering a gente pode misturar tanto as letras quanto desenhos e aí dá pra personalizar de acordo com o que a pessoa quiser. E, por exemplo, essa sua arte, ela passada pra essas peças, ela não vai sair? Não. A gente leva ao forno. O que precisa é ir pro forno pra fixar a tinta. A gente faz com a caneta própria, né? Pra cada peça. Pra cerâmica, pra porcelana. Até trouxe aqui as canetinhas que eu uso. Muito bom! E aí vai pro forno pra fixar essa tinta e ser uma peça duradoura. E você começou a trabalhar com essas peças de que forma? Você é de qual bairro? É, eu moro no Satélite. Opa! Dá um abraço todo especial aí pro bairro Satélite, né? Pra toda a população do Satélite. Assista o nosso programa, tá? O Bom Dia Nisso. Tá todo dia aqui de manhã, sempre trazendo a arte do nosso povo terezinense, piauiense e mostrando que em cada bairro tem grandes profissionais pra fazer trabalho, especialmente pra vocês. Às vezes a pessoa diz assim, sabe? Olha, Vanusa, eu não encontro essas peças aqui no meu bairro. Eu tenho que ir pra outro bairro, eu tenho que ir pra outra cidade. Não é verdade. Quando a gente traz uma pessoa aqui, a gente já vai logo perguntando qual é o bairro, pra que a gente possa chamar a sua atenção. Uma arte rica e que está bem pertinho de você. Não precisa ir pra longe, né? E a gente leva também pras feirinhas. Tem a feirinha verde ali na UFP, então fica mais central, né? Muito bom! Que maravilha! Agora quem quiser também fazer as encomendas, vai poder encomendar, né? Pode, pode encomendar sim. O Instagram tá aí na telinha, você já vai anotando o Instagram, já vai seguindo ela também. Vou mostrar o que você trouxe pra gente preparar aqui. Eu trouxe essa caixinha, porque como o lettering trata muito da letra, né? Então eu trouxe uma caixa já com vários formatos de letra, pra gente conseguir demonstrar como é que faz isso na prática. E no caso, as pessoas que quiserem fazer as encomendas das caixas, que quiserem presentear, opa, isso acontece, viu? Que quiserem presentear, já sabem então quem procurar. Isso. Primeiro você utiliza a canetinha branca pra fazer os detalhes? É, porque na caixa a gente geralmente usa uma cor que destaca, né? E no caso é uma caixa de papel, né? É, papel craft. Porque o lettering permite que você faça em várias superfícies, na cerâmica, na caneca, no copo e também no papel. Inclusive, pra quem quer iniciar, é muito fácil iniciar, porque você precisa só de caneta e de papel, a princípio. Caneta normal, o bique, o lápis, o grafite. Então, não tem muita dificuldade no princípio. No caso do papelão, no caso da caixa, né? De presente, em papel, também fixa e não sai. Não sai, porque essa caneta aqui, ela é permanente, né? A gente procura usar sempre o material de qualidade, né? E próprio pra aquela superfície. Pronto, dicas maravilhas. Se eu disser pra vocês que eu uma vez tentei colocar uma tomada, sozinha. Gente, o Eliezer faz? Verdade. Vamos fazer aí o mudando de profissão, né? Muito bom. Gente, ó. Aqui a gente tem feras, né? Que fazem de tudo um pouco. Muito bom. Olha só como ela está fazendo. Olha que lindo. Pode ver, né? Olha, gente. Que maravilha. Família é onde a vida começa e o amor nunca termina. Isso é uma grande verdade, viu? Lindo, lindo, lindo. Então, você que quiser fazer as suas encomendas, que quiser contratar os serviços da nossa empreendedora, nossa artesã maravilhosa, tão jovem, cheia de novidades, todo mundo ficou encantado aqui, né? Você pode, então, entrar em contato com ela com o Instagram que vai aparecer aí na telinha. Tá? Amanhã, então, a gente comemora, sexta-feira, em homenagem ao Dia dos Pais. E lembra que você também pode entrar em contato com ela. Vai aparecer aí na telinha o Instagram dela. E de tudo um pouco, né? Quadros, canecas. Tudo que puder ser personalizado, a gente está fazendo. Se a pessoa quiser mandar a foto do pai. Pode, sim. Do filho, né? Do filho, do pai, do pet, de tudo. Ai, que lindo, gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo seu trabalho. Achei simplesmente maravilhoso. Olha que gesto, gente. Muito lindo. Eu vou encerrar o programa aqui ao lado da minha linda. Queria que você reforçasse seu Instagram. É o do latinha alegria. Arroba do latinha alegria. Pronto. Alegria de felicidade é você presentear aquela pessoa que você ama. Eu vou encerrar o programa aqui junto com ela, mas eu quero te pedir algo. Que você mande mensagens pra aquele pai que você ama tanto, tá? Em homenagem ao Dia dos Pais. Porque amanhã a gente vai estar mostrando fotos e também mensagens. Eu quero agradecer a você. Você tem pai? Tenho, sim. Como é o nome do papai? É, Antônio. Pois, feliz Dia dos Pais pra ele também, né? Ah, obrigada. Quer mandar um beijo pra ele? Ah, tímida. Tímida, linda. Obrigada, viu? Obrigada.